Olá pessoal, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia, quero abraçar cada um inscrito no meu canal nesse dia de hoje, tá? Deus abençoe a vida de cada um nesse dia de hoje, tá? Cansado? Pessoal, porque ó tava tirando aqui as folhas, essas bananas aqui ó, ó, aliviar um pouquinho, tá? Fica mais transparente, tá vendo? E aí pessoal, esse aqui é o meu terreno, tô aqui na Vila Piauí, pra gente ficar aí no vídeo aqui, pra pôr no canal, né? Tirei um caixa de banana, tava no jeito aqui ó, vou levar ele pra casa, tá? Nesse dia de hoje, aqui é o meu terreno, né? Aqui na Vila Piauí, me dá uma olhadinha como é que tá, esse dia eu vim, tá? Um 15 dias que eu vim, capinar, capinei ele, tá pessoal? E aí pessoal, é isso aí, pra agradecer a cada um que assiste os meus vídeos, né? Que assiste os vídeos a Arial Desidório, né? No canal, ó, meu terreno vai tá lá embaixo, ó Tem aquele pé de coco ali embaixo, ó, as torceiras de banana lá Vai tá lá embaixo, ó, tá? Vai tá um pouquinho de mato lá embaixo, eu tenho que limpar depois, tá? E é isso aí pessoal, eu plantei um pé de banana aqui só, um pé só Ou seja, plantei um desse aqui só, ó Plantei um desse aqui só, tá? E olha o tanto que já, já deu pessoal, ó Aqui tem banana aqui, ó Eu tiro, o pessoal tira aqui, que não é cercado, né? Olha, ó, tem seis caixas de banana, ó Tem um Dois Três aqui, ó Dois Três Quatro Com aquilo dali E aqui tem mais dois aqui, ó Tem mais dois aqui, pessoal Vou descer, senão que eu vou cair Tem mais um ali, ó Tá, ó Tem mais um ali E tem mais outro ali dentro, olha aí, pessoal Ali dentro tem mais um, não dá pra mostrar não São seis caixas Tá, na verdade tinha sete caixas, né? Tirei esse daqui Tô levando embora Tá, pessoal Nesse dia de hoje, ó Olha ele aqui, ó Tá? E é isso aí, pessoal O vizinho aqui limpou o dele Tocou fogo, ó Ficou limpinho, né? Tá vendo? Pois é, pessoal Esse aqui é um vidinho, né? Dia de hoje Aqui do caixa de banana, tá? Vou levar ele Amarrar ele lá em casa Na telha lá Que é a vila Piauí Tá? Pois é Como eu tô falando, pessoal Ó De um pé de banana Deu tudo isso daqui, ó Tem Bem uns quinze pés de banana aqui, ó Deu mais de dez Dez a doze caixas de pé de banana Tá vendo? Meu vizinho aqui já construiu, né? Construiu dois Dois Já foi três cômodos aqui Um banheiro Mas ele falta acabar por dentro, né? Nesse dia de hoje E o vídeo de hoje é esse aqui, pessoal Tá? Estamos aqui na vila Piauí Tá, pessoal? E é isso aí Vou mostrar quando eu Pendurar ele lá em casa Lá pra amadurir Sei lá, tá? Zé Maria Olha aí, Zé Maria A minha roça aqui A minha roça aqui, Zé Maria É cinco por quarenta Tá? É cinco de De frente Por quarenta de cumprimento, tá? Zé Maria Do canal As Aventuras de Amor Um abraço Bom dia Meu querido Tudo bem? E é isso aí, Zé Maria Olha aí, ó Você mostrou aquelas bananas lá Agora eu vou mostrar as minhas aqui, ó Tá vendo? Aqui é numa vila aqui Aqui é Vila Piauí É Ferraz de Vasconcelos, tá? Já não é mais capital Já é grande São Paulo, né? Não é muito longe aqui, não Uns quatro quilômetros só Tá bom? E é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Então Vou mostrar lá Como eu vou fazer com ele, né? Pendurar lá, tá bom? Nesse dia de hoje Tchau, tchau, pessoal E aí, pessoal Os postos aqui da Vila Piauí Já tá bem aqui, já, ó Tá, ó Já desceram Tá bem aqui, já Os postos, tá vendo? Bota aqui pra baixo aqui, ó Tá vendo? Já tá bem aqui, já os postos, ó Show de bola, né? É, o desenvolvimento aqui tá bom Grande, graças a Deus, né? Ó, pessoal Esse é o desenvolvimento, tá? Aqui da Vila Piauí, ó Os postos aí já, tá vendo? Já tem postos aqui no show ainda Pra continuar pra lá, ó Essa rua aqui vai sair ali na igreja do Belém, né? Que vocês sabem No ladeirão ali do cavalão, né? E essa aqui sai aqui Naquela entrada que vai pro Goiolzinho, tá vendo? Já colocaram o transformador, tá? Não tem nada funcionando ainda, tá, pessoal? Então Tem mais postos aqui no show Vai descer, ó Olha como é que tá aí, pessoal Na baixa eu tenho mostrado Tá vendo? Show de bola, né? Esse aqui é o desenvolvimento aqui Da Vila Piauí, tá? Nesse dia de hoje Tá bom, pessoal? E é isso aí, pessoal Aqui é Ferraz de Vasconcelos, tá? Pessoal Olha aí Essas aqui são as quatro latas de terra Que eu fui pegar lá, tá vendo? Quatro latas de terra Terra descansada, né? Vou misturar com essa terra aqui Já tá cansada, né? Ó, tirei o canteiro dali, ó Ele tava ali Puxei ele pra cá Né, ó Tirei ele daqui, né, pessoal? Eu tava aqui Que é que eu vou pôr uma caixa d'água Na verdade é essa caixa aqui Que eu vou pôr aí, ó Isso daqui, ó Vou pôr lá Tá vendo? E vou melhorar aqui os meus canteiros Todo largado, ó Tá vendo as quantinhas aqui largadas, ó? Tá vendo? Esse pé de chuchu já deu bastante chuchu, pessoal Né? É isso aí, pessoal Tá? Ó, meu pé de mamão Já tá florando Olha, ó Maravilha Tá vendo? É isso aí, pessoal Agora eu vou jogar aqui, né? Nessa terra aqui, ó E vou Misturar ela Tá? Vou misturar ela Pra poder Dar uma nova Uma nova sustância, viu, pessoal? Vou cantar coentro aí Depois eu Eu mostro pra vocês aí Como é que tá o coentro, viu? É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Grande abraço Tá, pessoal? Não olha a bagunça, tá? Que as crianças Faz bagunça Tá? Olha aí, pessoal Esse banana que eu tirei lá do meu terreno, tá? Tem um vídeo aí Que eu fiz Mostrando isso daqui, ó Esse cacho de banana lá Inclusive eu vou colocar junto com isso, ó Tá aqui Eu vou ensacar ele, tá? Pra poder Amadurecer E aqui, pessoal Meu que tal Tá? Eu não Não deixo de plantar Que as minhas plantinhas, né, ó Tá vendo, ó Pé de pimenta malagueta Olha, ó Cheio de pimenta, tá? Meu que talzinho aqui, pessoal Pézinho de mamão, ó Tá florando já Tá vendo, ó Já tá florando Pézinho de Goiaba aqui Tá vendo, ó Olha o meu canteiro aí, ó Que eu plantei Tem um vídeo aí Que eu tava buscando terra aí No começo do vídeo aí, ó Ó como que tá aqui já, ó Que eu plantei Cheio de coentro e alface Tá vendo, ó Tá? Esse aqui é um pé de guape Olha como ele tá bonito Aí, Ramonjau Subindo Guape Esse aqui é um pé de mandacaru, pessoal Olha, ó Tá bonito Ele, hein, ó Pézinho de mandacaru, ó Pézinho de malva, corona Tá vendo, ó É É É É Cidera Caprição Tá? Esse aqui é manjericão, ó Tá? É Esse aqui é manjericão, pessoal Tem várias plantas aqui, tá, pessoal Esse aqui, pessoal É uma planta chamada peixinho, tá? É uma planta chamada peixinho Tá? Esse aqui, pessoal É anador Esse aqui é o pé de anador, tá? Meu pé de chuchu Já deu bastante chuchu aqui, tá? E é isso aí, pessoal Pé de morango Aqui tem, ó Já botou bastante morango Esse pé de morango Manjericão aqui, ó Que a minha cebolinha E a que eu fiz aqui, pessoal A muda de alface pra cá, ó Mudeu a alface ali pra cá Tá, ó Que a minha cebolinha Tá, ó Fiz ela Mudei pra cá também, ó Tá vendo? Isso aqui é Essa muda aqui é nova, tá, pessoal Tá pegando ainda, tá vendo, ó Aí eu plantei essa cebolinha aqui também junto Tá vendo, ó Aqui tem uns pés de couro, né Aquela tudo era couro Eu arranquei Olha, ó Tá? E é isso aí, pessoal Lá na feira, pessoal De sexta-feira Eu comprei uma passarinha Olha, ó Quem é do Nordeste Sabe o que é passarinha Olha, ó Esse aqui, ó Tá aqui no sol Pra dar uma secadinha Pra depois eu assar Na churrasqueira, pessoal Isso aqui é passarinha de boi Tá? É isso aí, pessoal Isso aqui é o vídeo de hoje, tá? Deus abençoe a vídeo de cada um Desse dia de hoje Um grande abraço Tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo Até o domingão Tchau 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 Tchau